Estamos aqui hoje com o Filipa. Não, Larissa, Manoela, Bruna, por favor. Porque a Filipa desenha bem. Eu, no caso, se você me propor alguma coisa aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Tem uma teoria de que você é boa em tudo que faz, porque é dupla a tua... Mas eu vou te provar que eu não sei desenhar. Meu Deus, meu Deus, eu acabando agora com o Filipa sabe. O Filipa sabe, ela entrega tudo. Todos os meus dots estão com o Filipa. Mas vai ser fácil, você vai ter que desenhar como você me enxerga. E eu vou te desenhar como eu me enxergo. Hã? Eu vou desenhar como você me vê. Tá. Eu vou desenhar como eu te vejo. Tá bom. Tá bom? Ai, meu Deus. E eu te vejo desde que você era uma criancinha, assim, na minha vida. Eu não cresci muito, então, assim, você pode ter essa liberdade, assim, pra fazer bem pequena. Eu quero que você vá me contando as fofocas dos bastidores. Meu Deus do céu, tá. Fofocas? Fofocas dos bastidores. Fofocas, tá. Vamos lá. Eu, Maísa, Clara, meninas, de forma geral, fofocas todos os dias, claro, atualizando todos os assuntos. São amigas de verdade. Tem um grupo no WhatsApp? Temos um grupo no WhatsApp, claro. E a gente se conhece há muito tempo, né? Desde pequena. Então, assim, não é só fofoca recente. É fofoca, tipo, assim, nossa, há muito tempo sem se ver. Então, a gente precisa atualizar de, tipo, cinco anos atrás. Um negócio, assim. E aí, há de HD, né, na cabeça, pra poder dar conta de tudo. Ah, teve um dia que eu saí pra comer com a Maísa, depois da gravação. E a gente foi pro shopping, pra almoçar. Imagina, você tá no shopping e se encontra com essas duas. E foi exatamente isso. As pessoas... Elas passavam assim, tipo, gente, o que que você tá acontecendo? E a gente fofocava muito na hora que a gente tinha pausa entre uma cena e outra. Então, a gente conseguia conversar, comer... A gente fazia de tudo um pouco. Dormia, dormia como ninguém. A Maísa te convenceu, assim como foi o processo pra você virar filipa. Eu tava em casa, bem de boa, tranquilona. Gente, eu tô tendo que ter muita atenção pra fazer, enquanto eu conto um babado. Tá muito difícil. Dona Netinha... Ah, você pode falar? Ah, a gente tem um convite pra fazer pra você. Aí eu... Claro, né? Dona Netinha sempre entregando tudo. Tudo pra nós. Aí, entrei na Cal. Ah, temos uma série ficcional e tal. Uma personagem muito legal pra você. Aí eu... Uau, incrível! O que que é? De volta aos 15. Eu... Quê? Surtei. Na hora, liguei pra Maísa e ela tava vindo ao Rio, né? E eu tô morando no Rio de Janeiro. Aí eu falei, vem aqui na minha casa! E aí a gente ficou... Era só pra ser um almoço e a gente passou o dia inteiro, assim, conversando. A André, meu marido, fez almoço. Aí já virou um jantar. A gente já esquentou a comida do almoço. Foi uma loucura. E ela, por favor, você tem que entrar, não sei o quê. E aí eu tava naquele mistério. Eu, não, claro, sim. Então, tá analisando, né? Partes burocráticas, tal. Sim. E aí, exato. Aí, quando deu certo, ela me mandou um áudio gritando. Eu não acredito! Eu não acredito! E a gente tava doida pra poder fazer algum trabalho de novo juntas, né? Vocês trabalharam juntas por muitos anos, né? Muitos anos. A gente cresceu. Primeiro eu ligava pra ela, né? No Bom Dia Companhia, que ela apresentava o programa. Eu também já liguei. Eu também já liguei. Eu sempre... Eu cresci uma criança frustrada. Aí, amor, eu falei, o quê? Não, eu vou me tornar amiga dela. Mentira, eu não sabia o que ia acontecer. Meu Deus do céu. Desculpa, eu tô pedindo desculpa desde agora, tá? Aqui, ó. Eu também. Essa mudança de status da sua vida aconteceu durante a gravação? Sim. Menina, foi, você acredita? Eu falei, por quê? Rolou uma fofoquinha depois. Porque nem eu sabia. E aí, eu o quê? Por que não casar no meio de uma série, né? No meio do projeto? No dia de uma folga, casei. Aí, não avisei ninguém. E a Maísa me ligou na hora e falou, o quê? O mesmo mood, né? Quando descobriu o que eu ia fazer. Sim. Você casou? Aí, eu falei, aham, menina. E tô aí amanhã, porque minha lua de mel vai ser com você. Rolou uma lua de mel foi na terceira temporada. Foi na terceira temporada. A gente, no dia, gravando, o assunto era só esse. E aí, contando os detalhes e tudo mais. Você chegou a esbarrar com a Ju Paiva num set? Sim. Porque vocês dividem a mesma personagem. Quando a gente soube que a gente ia fazer a mesma personagem, a gente ficou, meu Deus, será que a gente é parecida nesse nível? E aí, quando a gente se caracterizou, a gente ficou, uau, acho que a gente nunca tinha pensado nisso. E ficou muito bom. Você fez ela usar lente de contato. Foi. Eu fiz o workshop da lente de contato, porque eu sou míope e tenho astigmatismo também. Então, é uma coisa muito natural pra mim. E ela tinha muita aflição, muito nervoso. E aí... Ai, não sei se não era como fazer contato. Exatamente. Exatamente. A gente, inclusive, teve que bater a cor do olho, tipo, nesse nível, assim. Tinha algumas lentes que não chegavam na cor próxima do meu olho. E eu falei, olha, Juliana, me desculpa. Quando eu visitei o Sete, eu lembro que ela tava contando que ela ligou pro namorado dela, meu marido, não sei. E que ele estranhou muito. Ele falou, parece você. Tem alguma coisa errada. Cara, é muito legal o processo criativo, né? De você imaginar como é o personagem. Quando a gente muda muito de uma coisa que a gente é naturalmente, eu acho que isso é a coisa que é mais interessante na nossa profissão. Porque a gente vira, tipo, um camaleão, assim. Uma pessoa completamente diferente. Você sabe que, né, a série volta pra 2009. 2009 você tinha quantos anos? Tinha 8 anos. 8 anos. 8 anos. Se você voltasse pros seus 8 anos, pensa que tudo que você viveu dos seus 8 anos até agora foi um sonho. Você simplesmente acordou nessa soneca no meio da tarde. O que você faria diferente? Ai, mas eu tinha 8 anos? É. Nessa época, eu tava fazendo o meu primeiro musical, que, inclusive, eu tô fazendo agora também, depois de muitos anos. Uma amiga minha foi nesse ano de semana, eu acho. Ai, você tem que ir. E eu vi os trechinhos, coisa mais linda. Ai. E eu fiz quando eu tinha 8 anos. E agora, tipo, com 23, é muito doido. Porque eu olho pras pequenininhas e me vejo, sabe? É muito bonito ver essa peça, falar com o público há tantos anos. É um clássico, né? A Ana Vez Rebelde. Então, eu acho que eu voltaria pra esse universo que eu tô vivendo agora, só que por aquela perspectiva da pequena Lari. E como você descobriu que você sabia cantar? Você foi muito treino. Eu não descobri, me descobriram. Porque eu não sabia que eu cantava. Eu cantava só em karaokê. Se é de Junior, Xuxa. Mas surgiu essa audição pra eu fazer, quando eu ainda não morava em São Paulo, porque eu sou do interior do Paraná. E aí eu falei, tá, beleza, vou. Nem sabia o que era, porque eu nunca tinha ido ao teatro. Pra assistir. O que dirá fazer? E fiz e tal. Tinha muita criança, mas muito, muito, muito. Aí eu falei, gente, a chance de eu passar é zero, assim. Mas eu tava lá, né? Oito aninhos, de boa, vivendo a minha vida, fazendo escola. E ao mesmo tempo, já alguns trabalhos. E aí eu falei, ah, vou. E aí, passei, menina. Comecei a ter preparação vocal pra poder cantar afinado, né? As músicas. E que eu não fazia ideia de que eram essas músicas, né? Dó Ré Mi, que é super conhecida. The Sound of Music, tudo. Eu nunca tinha assistido o filme. E aí depois eu fui atrás e eu tenho contato com as meninas daquela época até hoje. É muito lindo. Ai, que lindo. Bom, eu acho que acabou nosso tempo. Eu tô um pouco preocupada com isso aqui que eu criei. Mas tô confiante. É? É. Eu só tô fazendo a assinatura aqui, rapidinho, tá? Rapidinho. Mas, Ed, calma. Eu vou ter que explicar o que que é. Parece que é naquele jogo que você tem que explicar o que que você desenhou. Ai, tô com medo. Começa você, vai. Tá. Você é a dona. Pô, vai. Vai. Ó, eu posso dar um contexto? Aqui nas suas lives, você treinando. Porque eu já fiz vários treinos com você. Mentira! Gente, a Bruna Vera já trabalhou com... Além de trabalhar, já treinou comigo, tá? Eu já, eu adoro. Às vezes eu tô desanimada, eu olho e você tá lá e eu falo, diva, vou também. Aqui tá o celular, porque, né? Laricel. Laricel. Tudo. Sim. Entregando tudo. E aqui você é belíssima, com uma sombra que era pra ser um delineado, mas virou sombra quem nunca. E o bocão, gente. O bocão. Achei tudo, achei tudo. E aqui eu tentei reproduzir o look de hoje, só que de uma forma conceitual. Eu amei, eu amei. Tem o tom, entendeu? E aqui, eu também. Só que eu tenho pedido desculpas também. Gostei, ó, com o livrinho, tá? Eu fui fiel, tá? Eu amei. E a voltinha da boca também. Seu arco do cupido, amor. Pois é. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é a única coisa que eu sei fazer no desenho, ó. O arco do cupido. Aí eu botei você de macaquinho. Gostei. E a sandalinha. E o delineado eu tentei fazer, mas eu fico muito melhor que o meu. Não, mas tava melhor no começo, foi piorando. Quem viu, viu. Muito obrigada. Então, ó, tá aqui pra você. Ai, eu amei, gente. Isso eu vou levar pra casa. Olha. Eu não sei se eu pergunto quem desenhou melhor ou quem desenhou pior. Qual que você acha que é a pergunta adequada? Cara, eu acho que, igual o Felipa fala, o importante é você sentir, entendeu? Sentiram? Vocês sentiram daí a nossa entrega? É você sentir, você se entregar. Eu acho que a gente entregou tudo isso aqui. Então tá bom. Então é o que vale. Eu comecei pelo olho e foi desandando. Foi desandando. E aí E aí